Credo em Nuno deus Nossa catequese de hoje responde a seguinte pergunta. O que é o preciosíssimo sangue? Resposta. O preciosíssimo sangue é o sangue de Cristo que foi o preço do nosso resgate e pelo qual o mundo foi salvo, a igreja redimida, o demônio vencido e nós, inebriados de amor e misericórdia. Precioso é aquilo que tem preço geralmente elevado. O preço do sangue de Cristo é um preço altíssimo, pois nosso resgate e salvação custou-lhe todo o sangue. Portanto, ele é preciosíssimo. Salve Maria!